E depois de uma sequência de dias de calor e tempo seco, o Brasil deve registrar o maior volume de chuva dos últimos seis meses e já nos próximos dias. Os temporais devem atingir principalmente as regiões sul e sudeste, mas pancadas também devem ser fortes em algumas partes do centro-oeste. Para saber mais, a gente faz conexão com a Alana Gabriele, que é metrologista da Climatempo. Boa tarde, Alana. Seja sempre bem-vinda aqui ao Conexão Record News. A gente reclamou do calorão em várias regiões do Brasil, não é? E agora fica essa expectativa de chuva, mas a gente gostaria daquela chuva só que molha, que melhora a qualidade do ar. Porém, em alguns locais, o temporal vai acontecer, é isso mesmo? Exatamente, Kelly. Boa tarde para você e também para todos que nos acompanham. A formação de uma frente fria entre hoje e amanhã deve espalhar temporais pelas regiões sul, sudeste e também centro-oeste. Essa chuva deve vir de forma isolada, mas com potencial para causar alguns estragos, como por exemplo, alagamentos e até mesmo queda de granizo, o que pode danificar estruturas. Mas essa chuva também vem para aliviar o calorão que a gente passou nos últimos dias, nos últimos meses. Essa deve ser a chuva mais volumosa dos últimos seis meses na região centro-oeste, que passaram 150 dias sem chuva. Kelly. Pois é, Alana, a gente fala muito dos níveis dos reservatórios. Esse tipo de chuva, já que você falou que é pontual, vai ser suficiente pelo volume ou não, para a gente, de repente, melhorar um pouco os níveis dos reservatórios? Olha, ainda não é suficiente para ajudar, porque é uma chuva muito isolada e é aquela chuva rápida. Por mais que tenha intensidade e volume, dura entre 10 e 15 minutos. E o que a gente precisa para melhorar o nível dos reservatórios é uma chuva mais frequente, que venha todos os dias, de uma forma mais regular. O que não está acontecendo no momento e não tem previsão para os próximos dias, Kelly. Alana, e a região norte, que está uma secura danada, a gente com dificuldade de escoar a produção pelos níveis dos rios, tem alguma previsão de chuva ou a seca continua por lá? A chuva, ela deve cair nesse final de semana, ali nos estados do Acre, Rondônia, Roraima e também na região leste e sul do Amazonas. Porém, como eu disse, é uma chuva mais isolada. E também no estado Tocantins, essa chuva é muito pontual. A sensação lá é de abafado, com temperaturas bem altas. Então, neste primeiro momento, essa chuva não vai ajudar tanto na secura. Mas ao longo das semanas, dos meses e até chegar em novembro, essa chuva tem previsão de se tornar mais regular, Kelly. Do norte, vamos lá para o sul. O que a gente pode dizer, principalmente para o Rio Grande do Sul, tão castigado nos últimos meses? Olha, hoje a condição será de temporal, principalmente nos estados de Santa Catarina e também ali no interior do Paraná. Isso porque a gente vai ter a formação daquela frente fria. Então, hoje, dia bem chuvoso, nublado, com volumes altos de chuva. Mas o interior do Rio Grande do Sul deve ter um tempo mais estável. A região ali da Campanha Gaúcha, região de Uruguaiana, uma condição de tempo mais estável. E ao longo do final de semana, conforme essa frente fria vai avançando em direção à região sudeste, o tempo também vai abrindo nos outros estados e também nas demais regiões do Rio Grande do Sul, Kelly. O nordeste, o que você tem de notícias para nós? No nordeste, a região praticamente inteira terá um tempo mais estável ao longo dessa semana, do final de semana. Isso porque tem uma massa de ar seco e quente sobre a região. Então, teremos temperaturas aí até mesmo próximas dos 40 graus, principalmente no interior dos estados do Piauí, Maranhão e até mesmo da Bahia. Então, a gente pode ter alguma condição de chuva bem isolada, bem passageira, entre as capitais Salvador e Natal. Mas nada significativo. Kelly. Alana, muito obrigada, viu, por toda essa atualização. A gente falou praticamente todos os cantos do Brasil. Muito obrigada, viu, e até a próxima. Eu que agradeço, até. Até.